Música Cuca, magia, saci, tornado, curupira, fogo, boto cor-de-rosa, boceto Ainda bem que ele tá sem bala, John Wick Primeiro dia de aula e a primeira coisa que vejo na parede da escola é isso Humano, quando eu vou poder flutuar, gravidade da terra, essa é a melhor parte, você não vai Meu Deus, minha comida tá envenenada, cara, nós somos cascavéis, nossa comida sempre está envenenada Porque você não me mata, sua punição deve ser mais severa Quando você morre pela primeira vez no jogo, quando você morre pela centesima sexta vez no jogo Eu, morro com 288 níveis de XP, mojão e o melhor que eu posso fazer é 7 Como o recordo dos gráficos dos videogames da minha infância, como realmente eram Enfermagem por amor, mentira, eu sou açougueiro Isso é montagem né? Não, o piloto freou no ar para ele tirar a foto pô 5 segundos para deixar o like e se inscrever, ou 10 anos de azar Família, cara que completou 18 anos, já pode ser preso Eu, limpo os pés na entrada da escola, tio da limpeza, vejo que você tem um grande coração Superman, voa, Mulher Maravilha, Jato, Flash, já chegou, Batman Quando você é do primeiro ano, mas só anda com a turma do terceiro Me escondendo do meu cachorro sem motivo nenhum Em todo jogo é assim, tutorial do jogo me ensinando a como jogar Eu fazendo coisas que nem o tutorial do jogo sabia que existia Tô nem aí pro seu iPhone, o meu era Lacoste Meu amigo trouxe uma arma para a escola Garoto de 18 anos, posso usar cigarro ou beber cerveja Governo dos Estados Unidos O melhor que posso é guerra Chineses e ânimes Ingleses e ânimes Russos e ânimes Um familiar seu é o Homem-Aranha Você é o tio Então é isso aí pessoal, esses foram os memes normais convencionais de hoje Comenta o que você achou aí embaixo e é nóis Até o próximo vídeo